A era do Seúbe finalmente chegou, e da sua história ele participou, e o futebol cantando também ele salvou, também ele salvou, também ele salvou. Marreta, o dono da bola. Na época eu ouvia falar que o Seúbe, a universidade, ia colocar uma equipe de futebol. Eu fiquei assim, porque eu estou sendo que isso acontecesse, mas eu não esperava, assim, de repente meu nome ser lembrado, né? Eu fui o massagista contratado para ir para o Seúbe. Aí eu falei, como é que eu vou ser? Aí eu fui lá me apresentar, fui conversar com o diretor, aí me pediram ajuda que eu tinha de arrumar lá. Já tinha uma equipe montada lá, que era dos alunos, não era? Mas não é uma equipe se destacando, era para jogar as amistosas, essas brincadeiras todas. Vamos construir um vestiário de madeira, rápido, para o pessoal trocar roupa, o campo estava se fazendo lá no Seúbe, porque tinha um campo lá. E outra novidade que, talvez eu não fiz um relato assim para vocês, mas eu vou confirmar com vocês. O treino era seis horas da manhã, tinha de sair de casa seis horas da manhã, porque a faculdade começava oito horas, né? Tinha de treinar uma hora lá no campo, e eu pedia campo emprestado, e a Kombi saia juntando jogador, pegando, e treinava para se jogar o domingo. Que era time, uma equipe da faculdade mesmo. Aí que veio o seu destaque, né? Começou o time jogando, alguns destaques, e foi o primeiro jogador a ser contratado. No início, a equipe, né? Porque era do Seúbe, com muita empolgação, jogador, porque eram todos de casa, né? E começou todos eles se destacando, né? Porque era a equipe realmente que marcou a época nossa. Aí vai trazendo, já vai conseguir trazer jogadoras de fora, que é o primeiro a vir a ser contratado, o Cláudio Garcia. Esse foi o jogador primeiro. E eu tenho mais uma pauta que eu me lembro aqui bem, veio o Paíca também do Grêmio. Paíca, do Grêmio, bem, já tínhamos dois. Aí começou a ser jogador. Nós saímos daqui para enfrentar o Corinthians lá, lá dentro. Nossa, mãe, um jogão, um jogo, uma equipe igual para igual. Ao término do jogo, boa vitória, a gente querendo sair para ir para o hotel, para ir para o jantar. Aí veio uma hora que nós não podíamos sair naquela hora, não, porque se saísse, a coisa podia acontecer, coisas piores. E ficamos no vestiário, esperando, nós ficamos quatro horas dentro do vestiário para sair do estádio. Sempre por volta de uma hora ou quase duas horas da manhã. O jogo terminou que era dez e pouco, por aí, onze, dois, é por aí. Só sei que era tarde, não tinha mais nada, nada. Tocida, a polícia tirou toda a tocida. Como é que o seu time, né, essa expressão vai, para eles foi uma derrota, para eles, para nós foi uma vitória, vitória mesmo. É, um jogo em Brasília, com esporte, e surgiu um voto, até que o massagista era o fera, corria muito no campo. Eu também não era, corria também, era uma alegria, a tocida vibrava quando eu dava um pico aí de cem metros. Aí ficou aquela rivalidade e tal, e aqui a tocida me aplaudiu muito, e o massagista tentou bem deles, mas era vaiado quando eu entrava, né. E seguido, dias depois, nós levamos para os parres em si. Aí a imprensa estava cobrando lá, que hoje ia ser o massagista mais veloz do campeonato, aquela conversa toda. E o Hilda era muito meu amigo e dizia para ele, ó, aqui, joguei aqui, eu conheço o rapaz, rapaz, escorre. E tu não vai decepcionar ninguém, não. E eu vou cair no campo, tu vai ver, eu não vou ver se acerbe, não precisa, porque isso era uma brincadeira. Mal começa o jogo, do outro lado o Hilda cai. Lá no campo, o juiz lá ao lado dele, aí eu dei um pico, aí a tocida foi, vibrou. Aí passamos, nós fizemos isso há umas quatro repetições, o primeiro estava machucando lá, e tinha o pico, que era um pico violento. Me dá saudade, me dá saudade muito, muito, muito mesmo. Boas equipes, bons amigos, bom futebol, e depois tem uma queda, volta-se uma força de novo com o seu húbio, que foi alegria, o coração vai mais à frente, mais amor, mais trabalho. Aí depois vem outra decepção, que essas duas passagens eu não esqueço muito na minha vida. Me machucou muito, porque eu fui o cara que, por onde eu passei, eu fiz boas amizades, deixei amigo. Sou um homem feliz que Deus me deu esse dom. E ter abraçado a minha profissão hoje com muito amor, com muito carinho. E hoje é onde eu estou. Sou muito grato. No mundo da bola, Marreta jogador, quebrou o seu joelho, Marreta não parou, agora muito atleta, Marreta e direitou. Marreta e direitou. Marreta e direitou. Marreta e direitou.